Essa noite, a noite que começou em 1987 E os meus amigos aí é o Grimado Reganagem É a Revival Norte para nós Aos dois vídeos, Revival Norte parte 2 Eu vou acreditarei Eu vou acreditarei Eu estava acreditando Eu estou acreditando Eu estava acreditando Só vocês! Eu e você! Eu e você! Eu e você!